Se tem uma coisa que a gente vê hoje em dia, via antigamente, continua existindo e ainda vai existir, são os tais dos charlatões, né? O que é esse povo? É um povo que fica enganando você, falando coisas que não existem, tem um cara agora que fica falando que aprendeu a nadar com o braço depois, né, esse cara aí. Só que pra coach, assim, eles ainda, infelizmente, não inventaram alguém pra desmistificar. Mas, antigamente, tinha o Padre Quevedo, você lembra dele? Era um padre que passeava aí por vários canais de televisão, pelo menos é o que a gente lembra, né, desmistificando o povo. Porque os diabos não existem, os demônios não existem. Isso aqui, ó, não existe, charlatão, isso aqui é só os poderes de Deus que podem fazer isso aqui. Mas ele fazia um trabalho muito bem feito, que foi exatamente o que tirou ele da televisão, né? A gente vai chegar nessa parte ainda. Foi um padre que se dizia mais brasileiro do que nós mesmos, teve uma infância muito triste e não dá pra negar que ele não marcou a história da televisão brasileira, né? Então, hoje, vamos entender a história completinha do Padre Quevedo no Nerd Show. Quebre meu dedo! Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? O nosso querido Oscar Gonzales Quevedo Brusson veio e se naturalizou brasileiro nos anos 60. Mas ele é espanhol, ele nasceu em Madrid, na Erpanha. E eu brinquei falando que ele achava que ele era mais brasileiro do que a gente, mas ele falava isso mesmo, sabe por quê? Porque, tipo assim, ele nasceu na Espanha e escolheu vir pro Brasil e se naturalizar brasileiro. A gente só nasceu brasileiro. Tem muita gente que se você falasse assim, olha, o iPhone tá tanto, ele falasse assim, o quê? Não, eu sou americano. Ouvirão do Pirão dos Estados Unidos. E a mãe dele se chamava Angeles Brusson e o pai dele é um capítulozinho à parte. Ele era o Manuel Gonzales Quevedo Monforte, que era deputado tradicionalista lá em Madrid. Que é tipo, tradicionalista é o pessoal mais tradicional. Só que, na verdade, a infância do padre Quevedo foi muito tensa lá na Espanha. Por quê? Quando ele tinha só 3 anos de idade, o pai dele foi preso por criticar o regime político que tava lá na época da Espanha. Regime esse que tava meio que botando fogo em igreja, perseguindo o pessoal do catolicismo, dizer que tava uma, nossa, só um bafafá por lá. E com 7 anos, foi a última vez, assim, que o padre Quevedo viu o pai dele. E isso lá na cadeia. Meu pai disse, olha, vocês fingem que aqui tá tudo desordenado, que são marido e mulher e tirem as crianças daqui. Mas como que vão ficar longe de tal? E quem vai cuidar deles? E ele respondeu, dos filhos dos mártires, Deus cuidará. E com efeito. Depois, o fusilaram. Eu tinha 7 anos. A última coisa que ele gritou foi, viva Cristo Rei! Inclusive, mais tarde, o João Paulo II, o Papa, né? O Papa que era pop? Pois é, ele foi lá e beatificou o pai dele como um mártir. Só que depois disso tudo, ele começou a viver com os tios dele. Aí que começa a história dele nesse mundo dos paraformais e dessas paradas. Por quê? Diz que o tio dele lá era um chefão do negócio espírita, sabe? Ele tinha vários livros, vários materiais. Ele começou a olhar e falou assim, hum, interessante esse negócio. Começou a se interessar, começou a ler sobre tudo que ele tinha visto lá, né? E, inclusive, tinha uma prima dele que chamava Terezinha. Eu acho muito difícil de uma moça espanhola chamar Terezinha, mas tudo bem, né? Ela disse que ensinou eles uns truques de mágica lá. E foi aí que ele começou a se interessar também pelo ilusionismo. Coisa que ele fazia bastante bem pra mostrar como é que os outros estavam errados, né? Isso a gente sabe. Mas sabe o que eu percebi, estudando um pouco aqui? Que a gente lembra do Padre Quevedo como, tipo assim, Ah, fantástico! Ah, ele, o Henrique Cristo lá e tal. Mas, gente, esse cara aqui, eu acho que ele era um pouco incompreendido. Vamos falar um pouquinho da vida acadêmica desse caboclo? Ó, ele era licenciado, queria ser formado, né? Em Humanidades Clássicas, Filosofia e Psicologia. E eu não tenho nem tanto tempo assim pra fazer esses cursos. Ele realmente, ele devia ter muito tempo livre. Ele era doutor em Teologia pra uma faculdade aqui de São Paulo. E também pós-graduado e doutorado em Parapsicologia, que era o trem que ele mais falava, a parapsicologia, a parapsicologia. O que é essa danada, essa parapsicologia? A parapsicologia é o conjunto de todos os ramos da ciência que estuda o incomum. Muita gente, inclusive, chama de pseudociência. Um debate aí que também pra mim não importa como a torta. E o Padre Quevedo usava essa técnica aí, né? Essa ciência para desmistificar as pessoas. É meio que uma pessoa fala assim, Ah, nossa, eu tiro os cadastros do meu umbigo. Porque era sempre um trem maluco, assim. Ah, eu tiro o cadastro do meu umbigo. Aí ele falava assim, Ah, é, mas é mesmo. Aí ele começava a conversar com a pessoa e meio mostrava assim, Olha como é que ele faz. E mostrava como é que era. Adorava pegar uns charlatão pelo caminho. E por causa desse trabalho dele, as obras dele de parapsicologia foram consideradas as melhores obras do ramo, do mercado, do mundo. De todos. E além de tudo, o cara era poliglota. Ele falava nove línguas. Eu tenho uma língua e já tô tendo problemas pra falar o português. Como que o cara faz assim? Ele falava português, espanhol. Ah, gente, ele falava um tanto de língua. Pois é, mas como que esse cara vem parar aqui no Brasil? Porque se você parar pra pensar, realmente é uma coisa que a gente fica assim, Mas o que que ele tava lá na Espanha? Guerra Civil Espanhola? Tinha a família dele? A mãe dele era da Inglaterra, da inglesa. O que que ele foi caçar aqui no Brasil? Ele chegou por aqui em 1961. Mas foi com uma indicação do reitor da faculdade, que ele estudava, né? Porque o reitor falou assim, ó, Cê quer fazer um teste de charlatanismo mesmo? Vai pro Brasil, meu filho. Nossa, mas você vai chegar lá ou você vai ser parapsicólogo demais da conta? Vai ter um material grande pra você estudar. E chegando aqui, ele já encontrou algumas dificuldades. Cê deve pensar assim, ah, o que? A língua, alguma coisa? Não, não foi nada disso, não. Ele teve o problema que muitos brasileiros têm até hoje, né? O problema com o patrão. Como representantes do senhor devemos sobreplegar a justiça. Isso, não é justo. O cara que era acima lá da igreja dele, falou que, não, o quê? Esses trens de parapsicologia? Não, vai mexer com esse trem aqui, não. Tá fazendo um fuzuê aqui, daqui a pouco, né? Vai vir todo mundo na porta aqui, fala desse negócio. Você vai ficar caladinho nesse trem, você vai contar esse negócio que você faz pra ninguém. Me mandaram obedecer. Portanto, o senhor me obedeça. Foi o meu superior. Eu tinha feito voto de obedecer, não de acertar. Eu tinha certeza de que tudo isso estava errado. E ele já tinha um livro, todo lançado, conceituado. Ele já era, né, os das galáxias aqui. O livro chamava Antes que os Demônios Voltem. Mas também, né, aí ele brincou. Claro que o povo dos padres lá ia endoidar com ele. Aí ele ganhou uma cesta básica no Natal do patrão dele. Aí, cara, comprou o silêncio durante seis anos. Mas depois de um tempo, um amigo dele, que estava indo lá pra Roma, né, pegou esse livro e levou lá porque falou assim, ah, tô indo pra Roma, vou mostrar pro pessoal do Vaticano lá e tal, pra ver se dá uma ajuda. Ele mostrou pro pessoal do Vaticano e o pessoal adorou o livro. Ele, inclusive, começou a ser, tipo, fala assim, ó, gente, usa esse livro pra vocês mostraram pro pessoal ensinar aí na teologia, nas paradas. Por quê? Era um livro que mostrava que as coisas não existiam. Não é sobrenatural, não é nada disso. É tudo científico, pautado aqui na ciência. Eu mostro como é que faz. Depois, né, o chefe dele foi substituído e o Padre Quevedo teve o caminho livre todo pra abrir o CLAP. 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 Que é o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, que depois virou Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, né, em homenagem a ele. Bom, mas quando o Padre Quevedo já tava rachando de famoso, foi aí que ele começou a entrar no mundo da televisão brasileira. Como é que eu vou explicar isso? É, eu não sei se foi um erro ou foi um acerto. Mas a fama dele mesmo veio quando a Manchete, sabe? Rede Manchete, trouxe um tal do Muri Geller lá dos Estados Unidos. Ele era israelense, mas ele tava nos Estados Unidos. Eles trouxeram ele pra falar com o Padre Quevedo pra ver se o Padre Quevedo conseguia desmistificar ele. E quem que é esse tal de Uri Geller? Ele era um cara super famoso lá fora por fazer, tipo, entortar colher, fazer relógio voltar a funcionar. Ele era meio que um paranormal, será que a gente pode dizer assim? Mas eu falando assim parece pouca coisa, mas você não tá entendendo. Ele era famoso no mundo inteiro. Ele era uma atração gigantesca, né? E lá na Manchete eles colocaram um contra o outro seis horas pro Padre Quevedo, ó, você tem seis horas pra tentar desmistificar o Uri Geller. Valendo! Só não tinha o Gugu pra deixar um negócio mais interessante, assim, né? Ainda não tinha terminado o programa e já me apresentaram a capa que estava programada. Eu estava numa composição levitando a Uri Geller e o título ia ser Padre Quevedo contra Uri Geller. Nocaute no primeiro round. Aí ficou aquele combinado, assim, ó. Tipo, se o Padre Quevedo desmistificasse o Uri Geller, aí ele ia meio que assim, é, chupa Uri Geller! Mas se o Uri Geller provasse que o Padre Quevedo não conseguia falar, ele ia, chupa Padre Quevedo. Só que o que aconteceu? O Padre Quevedo passou seis horas desmascarando tudo o que ele estava fazendo. Tudo! Tudo! Não tinha um trem que ele não conseguia fazer, não sobrou colher de sopa, sobrou colher de sopa nesse dia. O Uri Geller saiu com o rabinho entre as pernas. Mas só que ele fez um combinado, ele chegou assim, come on! Aquele, né, israelense, pra falar inglês, come here, come here! Será que isso seria o problema em falar que... É porque eu perdi, mas eu tenho um contrato com a Globo, né, que eu vou passar no Fantástico pra fazer um maior sucesso lá, meu Deus do céu! E se eu for desmascarado agora, ele que vai, né, vai dar um probleminha pra mim. Será que vocês não poderiam fazer a gentileza de deixar esse trem falar? Aí o que ele propôs? Que ele, tipo, que eles não falassem nada, deixasse meio que no ar assim, e ele ia meio que só sumir, sabe? Ele não ia, hum, olha só, não estou aqui! E não ia acontecer nada, sabe? E assim foi, né? Bom, mas não foi só esse cara aí que ficou famoso e o Padre Quevedo foi lá intervir, né? Por exemplo, o Thomas Greenmorton, o Homem do Rá, que inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal que, assim, gente, eu pessoalmente achei muito bom. Se vocês quiseram assistir, eu insisto que vocês vão assistir depois aqui, que é muito boa essa história. Mas ele foi lá também, desmistificou, falou que não existe e tudo mais. Isso aconteceu no final de 70, esse aqui nos anos 80, né? Mas nos anos 90, que o nosso Padre Que Noexista e que existia ia voar. Porque o que apareceu de programa debatendo sobre paranormalidade, se existia ou não existia, foi o grande boom nessa época, né? E ele estava em todas. Um programa muito bom... Nossa, gente, esse programa é bom demais, a gente tem que ver isso aqui na íntegra, que é o programa da Silva Popovic. É, também ficou estranho falando isso em voz alta, eu também não esperaria que fosse a Silva Popovic, mas tudo bem. Ele vai lá no programa, junto com tanto de paranormal brasileiro, e começa, tipo assim, humilhar todo mundo, assim. Se as pessoas cultas e inteligentes pegassem os truques dos mágicos, David com perfil morria de fome. Uma parte muito engraçada, o cara vai lá e enfia uma agulha, adorava fazer isso, no Domingo Legal, ia aquele Fábio Quenters também, pegava assim, pegava o negócio, enfiava a agulha, e todo mundo enfia na agulha. Aí, tipo, o cara enfiava a agulha, aí ele estava assim, com um negócio assim, fazendo assim, ó aqui ó, eu também faço. Ele brigou com todo mundo, assim, brigou assim, estava todo mundo inflamado, e ele, ó gente, ó menino, ó não, dá uma raiva, não dá, quando a pessoa está com essa cara de deboche assim por você. Mas foi assim que aconteceu o programa todo, ele falou sobre curandeirismo, aquele tinha um cara que falava sobre cura espiritual, que não cortava e tal, nossa, ele argumentou contra todo mundo. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas nessa época tinha um boom de cirurgia espiritual, né, todo mundo incorporava o Dr. Fritz, incorporava não sei quem, e eu não tô falando que eu acredito ou não acredito, mas eu só tô falando que o seguinte, ele ia lá, mostrava como é que o pessoal cortava, teoricamente, e jogava uns mildo de boio, era muito engraçado. Atenção, atenção, parando a programação para um comunicado muito importante, na verdade, eu acho que é o mais importante da história do Nerd Show, um sonho se tornou realidade. Eu sei que você sempre quis comentar nos vídeos, debater comigo aqui, trocar ideia, mas agora, tudo isso vai ser possível, porque que ruva os tambores, vai ser lançado o primeiro Nerd Show, o show, no teatro, onde nós vamos gravar um episódio ao vivo aqui do canal, e você pode participar, olha só que beleza. No dia 7 de março, no teatro, no shopping Morumbi, nós vamos fazer o primeiro Nerd Show, o show, o episódio ao vivo do Nerd Show, e você pode participar, você pode estar nessa plateia maravilhosa, pra gente fazer muita bagunça, pra gente rir bastante, pra gente, gente, vai ser muito da hora, eu tô muito animado com isso, e ó, os dados estão aparecendo tudo aqui na tela, e oficialmente, os ingressos estão liberados, você pode ir levar a família, leva todo mundo, vamos fazer uma baguncinha lá no teatro, falar de uma nostalgia, só que ao vivasso, olha só que da hora. Então, eu tô esperando você lá, lugares limitados, corre, porque eu não sei como vai ter, vai ser um negócio único, então, vamos lá. Tô esperando você no Nerd Show, o show. Pra você comprar o ingresso, você pode clicar no primeiro link da descrição, ou pode apontar a sua câmera, do QR Code que está aparecendo aqui, mas não perde tempo, depois você não vai chorar não. Só que ele ia nos programas, e nos programas, e praticamente, gente, é como se fosse você ir nos outros programas, e fazer sucesso, é uma categoria de base de futebol, porque normalmente, a Globo está olhando assim, ó, ah, então aquele rapaz ali está fazendo sucesso, eu vou chamar ele pra programação, e assim aconteceu. Foi assim que ele foi parar na Globo. Mas lá, ele ia fazer o programa que era O Caçador de Enigmas, que ficou no ar do dia 2 de janeiro, até 5 de maio do ano 2000. Mas, janeiro? Até maio? 5 meses? 4 meses? Pouquinho? Estranho, né? Tudo bem. Com a narração do Sid Moreira, ele ia fazer lá, desmistificar alguns mistérios, algumas coisas, tipo Casa Assombrada, manifestações, tem uns programas, inclusive, traumatizantes mesmo. É as experiências do com, se conversar com o morto na televisão, no micro-ondas, nas aparelhas, no rádio, ai gente, do céu, aqui é trem, dava um medo. E foi nesse programa que ele ficou muito famoso pelo bordão do Noxista, porque ele sempre falava isso lá pro pessoal, né? A ideia era, originalmente, que ele substituísse o Mr. M, que era o programa que estava fazendo bastante sucesso lá na Globo. Só que, ele não quis, ele não quis que tivesse ligação nenhuma com o nome de Mr. M. Na verdade, o programa era pra chamar Mr. Q, de Quevedo, né? Mas ele falou assim, ó, não, peraí, mas o meu negócio é o seguinte, ó, ele é um mágico, eu tô fazendo um trabalho sério aqui, pra fazer e tal, pra informar as pessoas, pra ajudar as pessoas e tal. Ele não queria se envolver com esse trem de, nada que fosse ilusionismo, tipo, descreditar o trabalho dele, sabe? É, mas ele foi pra Globo pra fazer isso, pra fazer o programa? E a gente teve vários episódios marcantes que a gente lembra até hoje, né? Por exemplo, teve um caso de uma casa mal-assombrada, supostamente, que pulava copo dos tetos, que caía luz e que eles puseram tanto de câmera lá pra filmar. Mas que no final, descobrir que era a menina, né? Que tava empurrando os negócios e a gente fica até achando que é bobo, né? A hora que a gente descobre esse negócio. Olha só. Pode ser um truque destes histéricos, consciente, sabe o que está fazendo, mas não o pode evitar. Também pode ser um truque meramente inconsciente. O inconsciente faz esse truque e o consciente não sabe o que está trucando. E também, claro, há sem vergonhas que não creio que seja o caso. Teve uma vez também que ele falou sobre aquele tabuleiro ouja, sabe? Eu não sei pronunciar, mas é o jogo do copo. Eu sou mais o tempo do jogo da caneta, né? Que a gente põe a caneta assim e ficava assim. É que você vai pôr nas letras, assim, vai falando com os espíritos. Pois é. Fez um episódio sobre isso também. Esse é o morro de medo. Mas na imensa maioria dos casos, a brincadeira do copo é apenas uma brincadeira. Mas eu acho, assim, o mais famoso, na hora que a gente lembra do Padre Quevedo no Fantástico, e a gente lembra de imediato é ele falando com o cara lá que incorporava o próprio Capiroto. Isso que deu o material pra fazer aquele negócio do Hermes e Renato, né? Do quebra meu dedo. Isso é bom demais. Aqui está meu dedo. Quebra meu dedo. Qual forçarei teu homem? Não vou quebrar. Ah, não vou quebrar. Não vou quebrar. Porque não és o filho do capeta. Não vou quebrar. Quebra agora meu dedo. O cara que fazia isso era o Marcos Fabian Vieira. E segundo ele, ele incorporava o próprio Lúcifer. Mas pra mim, gente, a melhor parte desse episódio é quando o Padre Quevedo começa a falar em hebraico pra ele. Ele é o quê? Não, eu sou capiroto, mas eu não sou poliglota. Eu não sou troglodita. Me chamou de quê? Troglodita! Se bobear, esse capiroto aí não sabia falar nem em português direito, né? Ele continua, né? Falando assim, não, eu quero que você dobre o meu dedo. Ele ajoelhou, pediu pra ele, não, dobra o meu dedo se você tem poderes e tal. Só que o editor do programa, o Luiz Petri, conta que teve um depois disso aí, sabe por quê? Diz ele que os discípulos do cara lá já estavam tão sem paciência que ele estava desmascarando o líder deles lá que eles tiveram que tirar o Padre Quevedo de lá que o caldo já estava entornando, sabe? Mas só que parece que foi esse aí o divisor de águas depois do Padre Quevedo ele começou a perder paciência. Ele falou assim, não, eu não aguento mais esses charlatões. Ele começou a prometer dinheiro pro pessoal que fosse lá e dobrasse o dedo dele. Gente, é a dobrada de dedo mais cara que ia ter na vida. Nem o proctologista ia ganhar tanto com isso. Ele estava prometendo 10 mil dólares pra quem dobrasse o dedo dele lá, né? Mas ele falou que não tinha nem 10 mil reais na conta, mas ele sabia que ninguém ia conseguir fazer nada disso. E aí ele fez um trem que eu não faria mais nunca na minha vida. Nunca, nunca. Eu tenho certeza que você não faria também, que eu não sou cagão. Eu sou mesmo. Ele começou a pedir na televisão que todo mundo que tivesse as maldições, os negócios... Eu imagino o tanto de boleto que esse cara não recebeu, porque maldição pra mim é um imposto, boleto. E vou te falar, o quadro do Padre Quevedo ficava no final do Fantástico, mas não por qualquer motivo, porque ele dava 40 pontos de audiência. E o programa foi cancelado meio que do nada, porque, segundo o Padre Quevedo, ele falou que se fosse por ele, ele continuava. Nem era por causa de salário, não, porque ele até pagaria pra passar lá, porque ele achava que era uma grande exposição do trabalho dele pra ajudar as pessoas. É isso que ele falava, né? E no final das contas, olha só isso aqui. Eles falaram que, na verdade, o programa tava sendo cortado por ordens superiores. Bom, como eu acho que não foi Jesus Cristo que foi lá e falou assim, Deus, não se importa, esse programa, né? Não me interessa isso, sabia? A gracinha, né? Claro que ele tá falando do chefão da Globo, né? Os chefões lá, o pessoal mais de cima. E ele falou uma coisa que inclusive faz muito sentido, assim. Ele falou que já tava esperando mais ou menos por isso, porque ele tava muito desmistificando as crenças dos chefões lá da Globo. Mas nem só isso, né? Eu acho que nessa época começou um pequeno movimento também de entrar o politicamente correto nessas histórias, né? E historicamente, isso é sabido. Isso não é eu que tô falando, não. A Globo sempre tá muito a favor da tendência, né? Se a tendência é, por exemplo, ser amigão de todo mundo, você não pode respeitar nenhuma crença, nenhum nada, né? Então, meio que isso aí... Sabe? Cês tão entendendo onde eu tô querendo chegar, né? No final das contas, o Padre Quevedo foi cortado da Globo porque ele tava fazendo o trabalho dele bem demais. Se você parar pra pensar, foi isso. Mas depois da Globo, gente, ele não parou não, tá? Ele tava participando de tudo que chamavam ele. Qualquer programa que estavam chamando, ele ia. Ratinho, Programa do Jô, Agora é Tarde. E, inclusive, ele foi até no Super Pop. É um pouco estranho, assim, porque ele foi encontrar com o Toninho do Diablo no Super Pop. Isso também foi, eu acho que foi um grande erro que ele fez. Não, assim, não tô falando que o grande erro dele da vida foi no Super Pop. Não, longe disso. Mas também, não foi um acerto, né? A gente nunca destacaria como os melhores ou menos do Padre Quevedo na vida dele. Mas o que eu tô falando é porque dependendo de onde você vai, que programa que você tá indo, você meio que carrega um estigma, né? E quando o programa é meio que galhofa ou ele não é tão credibilizado pela informação ou coisa assim, o trabalho dele acaba sendo descredibilizado. Ele acaba ficando, sabe, tipo, ah, aqui é, sabe, aqui é, falando que não existe, sabe? Isso pode afetar um cara que fala nove línguas, tem doutorado em dois trens lá, 275 com licenciatura. No Agora é Tarde, inclusive, ele foi lá e levou um cheque de 200 mil reais pra quem dobrasse o dedo dele. Mas esse dedo dele tá valendo demais da conta, você tá doido. E o que esse cara teve de embate com o Henri Cristo? Nossa, mas não tá escrito. Quer dizer, pode tá escrito, mas escrituras, né? Não sei. Ô, gente, eu vou falar com vocês, imagina se o Henri Cristo tá certo, a gente vai passar uma cara de tacho lá no paraíso, né? Nossa, você mandou, eu mandei, meu filho, lá. Como é que eu ia saber? Mas era o Henri Cristo, ai. Ai, meu Deus, se ele tiver certo, que cara de tacho. Mas só que, olha só, ele já tinha passado essa situação lá na Globo e no final, assim, das contas, os canais de televisão que começaram a afastar um pouco a participação dele. Em uma das últimas declarações, ele chegou a dizer, lamento muito ter sido afastado da mídia. Pessoas começaram a dizer que eu insultava outras religiões, mas a verdade é que não encontravam formas de me contestar e isso incomodava. No final, já não me deixavam falar. Mas desde 2012, depois do afastamento dele da televisão, ele foi morar em um outro lugar, na verdade, na cidade de Belo Horizonte, meu querido Belo Horizonte, na casa do irmão Luciano Brandão, no Planalto. E sete anos depois, no dia 9 de janeiro de 2019, infelizmente, por complicações cardíacas, o padre Quevedo nos deixou. Assim, eu acho que o maior erro do padre Quevedo e o maior acerto ao mesmo tempo foi ter aceitado, por exemplo, ir pra televisão. Porque a televisão é conhecida pelo entretenimento. E hoje em dia, a gente consegue, por exemplo, buscar um conhecimento, alguma coisa mais séria, talvez, né? Mas naquela época, a TV era por entretenimento, sabe? Era banheiro do Gugu, era o charlatão vai dar audiência aí. Pode ser a pessoa mais séria do mundo, mas isso pode acabar manchando um pouquinho a imagem da pessoa, né? Eu acho que o caso do ET de Varginha lá é um negócio super sério, mas passou no Fantástico, fizeram a maior graça lá o negócio, agora virou a história. Ah, a Cidade de Tê? Ah, a Cidade de Tê. Tem os seus problemas, né? Mas com certeza, o padre Quevedo foi uma das figuras mais carismáticas e mais importantes da televisão brasileira, né? Faz parte daqueles programas ali de mistério. Tem muito tempo que a gente não tem, tá faltando um programa desse na televisão. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, você vai gostar tanto das coisas que a gente tem por aqui, tem tanta novidade, tem um clube de membros. Muito obrigado a todos vocês. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!